Negri, seu amor, seu carinho, diga que você já me esqueceu Pise, machucando, com jeitinho, esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer, negri, que me pertenceu E eu mostro a boca molhada, e ainda marcada, pelo beijo seu Diga que já não me quer, negri, que me pertenceu E eu mostro a boca molhada, e ainda marcada, pelo beijo seu